Música Vai até o dia 29 de agosto o prazo para apresentação de pedidos de financiamento com foco em mulheres que vivem nas zonas rurais. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário tem como objetivo estimular a produção agroecológica. A meta é promover o desenvolvimento econômico de trabalhadoras rurais, extrativistas, assentadas da reforma agrária, pescadoras e indígenas. Os projetos podem prever orçamentos entre R$ 150 mil e R$ 400 mil e as propostas devem ser apresentadas em www.convenios.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.